Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Temer aproveitou o primeiro pronunciamento na TV para dizer que o país precisa garantir os atuais empregos e gerar novos. Para isso, é necessário modernizar a legislação trabalhista. Uma proposta de reforma das leis do trabalho está em discussão no governo e deve ser enviada ainda este ano para o Congresso Nacional. Nossa missão é mostrar a empresários e investidores de todo o mundo nossa disposição para proporcionar bons negócios que vão trazer empregos ao Brasil. Temos que garantir aos investidores estabilidade política e segurança jurídica. Para garantir os atuais e gerar novos empregos, temos que modernizar a legislação trabalhista. A livre negociação é um avanço nessas relações. O Estado brasileiro precisa ser ágil, precisa apoiar o trabalhador, o empreendedor e o produtor rural. E ao tomar posse como presidente da República no Congresso Nacional, Michel Temer fez um juramento à Constituição. O presidente Michel Temer chegou ao Congresso Nacional e foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Renan Calheiros e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Também estavam na entrada do Congresso muitos deputados e senadores para cumprimentar o presidente. Temer veio acompanhado de vários ministros de Estado e foi direto para o gabinete da presidência do Senado. A cerimônia de posse foi comandada pelo presidente Renan Calheiros. Foi uma cerimônia curta com 12 minutos de duração. Após o hino nacional, Temer fez o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após o juramento, Renan Calheiros declarou Michel Temer empoçado o presidente da República. O mandato de Temer vai até 31 de dezembro de 2018. E vamos agora com as informações do Palácio do Planalto com a repórter Paola de Hort, que está ao vivo lá no Palácio. Oi, Paola. Boa tarde. Oi, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Logo depois de tomar posse, o presidente da República, Michel Temer, transmitiu em caráter interino o comando do país ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa cerimônia aconteceu na Base Aérea de Brasília. Rodrigo Maia assume a presidência da República por uma semana. O nosso papel é apenas ocupar a presidência por esses dias e que a rotina da presidência seja mantida. Apenas isso. Esse é o nosso papel na presidência da República no dia de hoje até o dia de terça-feira. E, Leandro, hoje pela manhã, o presidente interino, Rodrigo Maia, teve agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele recebeu parlamentares e, no final da tarde, ele participa da cerimônia de posse da ministra Laurita Vaz e do ministro Humberto Martins nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E, olha, o governo brasileiro convocou os embaixadores brasileiros na Venezuela, no Equador e também na Bolívia para consulta. A medida foi tomada em resposta à decisão desses governos em chamar de volta seus representantes diplomáticos após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal. A manifestação do governo venezuelano reflete, em primeiro lugar, um profundo desconhecimento da realidade do Brasil da Constituição, das leis e daquilo que aconteceu. Tudo dentro das estritas normas da democracia. Mais ainda, a Venezuela, ou o governo venezuelano, não tem nenhuma moral para falar em democracia, uma vez que eles não adotam o regime democrático. Basta dizer que a Venezuela tem prisioneiros políticos. Um país que tem prisioneiros políticos não vive sob uma democracia. Eu faço um chamado a que os chefes de governo de Estado desses países se liguem mais à realidade, àquilo que, de fato, está acontecendo no Brasil. O presidente Michel Temer está a caminho da China. Esta é a primeira viagem oficial dele no cargo. Temer vai participar da reunião de cúpula do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, mais à União Europeia. De Hangzhou, na China, João Pedro Neto traz as informações para a gente. A reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais à União Europeia, começa no próximo dia 4, aqui na cidade de Hangzhou, na China, com uma cerimônia de abertura, uma primeira sessão de trabalho e outras atividades. Também são realizados encontros bilaterais entre os líderes dos países que fazem parte do grupo. Ao final dos dois dias de encontro, é apresentada uma declaração conjunta dos países com medidas e propostas do grupo para o desenvolvimento global. O G20 é uma instância que debate os rumos do desenvolvimento e do crescimento internacional. O grupo representa 80% de toda a economia mundial, cerca de 85% do comércio internacional e dois terços de toda a população do planeta. A expectativa é que o presidente Michel Temer faça um discurso na quarta sessão de trabalho da cúpula, marcada para o dia 5 de setembro. De Hangzhou, na China, João Pedro Neto. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí E aí E aí Obrigado.